Fala moçada, beleza? Professor Bruno, voltando com o nosso curso de Construção de Algoritmos. E na aula de hoje, vamos continuar o assunto sobre recursividade. Começamos esse assunto na aula passada, hoje vamos desenvolver aqui, vamos recorrer sobre mais alguns algoritmos, algumas funcionalidades sobre recursividade pra gente praticar e ficar fera, entender de vez o que é e como funciona a recursividade. Então, bora pra prática! Então, pessoal, vamos lá, começando aqui a falar novamente sobre recursividade. E só pra relembrar, basicamente, o que é recursividade? É quando eu tenho aquela situação onde a função chama a si mesma. E aí, eu preciso de determinar uma condição de parada pra que isso não vire uma chamada eterna, né? Então, nós entendemos que dentro da recursividade, eu preciso de um caso base, que vai determinar basicamente a condição de parada, e o caso recursivo, que é quando a função chama a si mesma. Isso tudo nós aprendemos na aula passada, então se você perdeu, volta lá e assiste esse conteúdo, que é extremamente importante pra essa aula. E se você também não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, aproveita e ativa o sininho pra receber as notificações das nossas aulas. Assim, sempre que a gente postar uma nova aula, você vai receber a notificação. Você que já é inscrito, confere se o sininho tá ativado e também confere a sua inscrição aqui no nosso canal. Segue também a gente nas nossas redes sociais, isso é muito importante pra gente, pra continuar disseminando o nosso conteúdo. Legal? Vamos lá, então, falar um pouco mais sobre recursividade. Por exemplo, vamos começar com uma função recursiva simples aqui. Vamos começar direto com o código, depois a gente volta pra cá e traça o desenho, né? O desenho da função. Cadê aqui? Vamos lá? Estamos aqui com o arquivo da aula 20. Por exemplo, um caso recursivo aqui simples, interessante, é quando eu quiser, por exemplo, uma função que realize uma contagem. Suponhamos que eu queira uma função que faça uma contagem de 0 até um número determinado aí, não sei, 10, 20, 30, 100, 1000, 1 milhão. Enfim, o número passado como parâmetro vai determinar essa contagem. Mas eu preciso que essa função seja recursiva. Por que fazê-la recursiva? Obviamente que ela vai ficar muito menor, muito menos complexa a construção dessa função recursiva do que ela não recursiva. Só que tem um detalhe. A função recursiva, ela gera um acúmulo de memória, gera um empilhamento. Então, ela chama uma vez, depois ela chama de novo, chama de novo, chama de novo, chama de novo, chama de novo. Cada chamada, ela vai armazenando ali, vai tomando um pouquinho de memória. Eu não, não seria interessante, não seria prudente eu criar uma função recursiva sem uma condição de parada. Porque uma hora a memória vai acabar e pode dar algum problema aí no nosso programa ou até mesmo no sistema, dependendo do sistema que a gente estiver utilizando. Tá bom? Então, é por isso que é importante ter uma condição de parada, para ela não ficar sempre empilhando aqui. Então, vamos a nossa função, vamos chamar aqui de contar. Contar, uma função recursiva para fazer contagem de zero até o número x aí que a gente determinar. Vamos criar um parâmetro de entrada, que vai ser o valor que eu quero, até onde eu quero contar, por exemplo. Então, int n, ok, e primeira coisa na função recursiva, lembrando, caso base, legal? Depois, caso recursivo, legal? Caso base é até onde isso aqui vai funcionar. Então, por exemplo, eu vou verificar aqui, enquanto n, aliás, enquanto não, se n for menor ou igual a zero, zero, eu quero parar por aqui. Então, simplesmente vou dar um return, para ele parar a função. Esse é o nosso caso base. O caso recursivo vai ser o caso onde a função chama ela mesmo. Legal? Então, eu posso, por exemplo, aqui, vamos colocar um else, else, e aí entra aqui o nosso caso recursivo. Deixa eu colocar até aqui na frente, caso recursivo. E aqui, vamos chamar de caso base. Legal? O caso contrário, eu vou fazer a impressão do valor, já que eu quero imprimir uma contagem. Legal? Então, n, o n não necessariamente precisa estar dentro do caso recursivo, né? Ele pode ser fora aqui, ó, sem problema nenhum, tá? E o caso recursivo é onde eu vou chamar a função novamente. Então, eu vou chamar contar, contar com, sempre reduzindo aqui, né? Ou aumentando, vai depender da condição do caso base. Por exemplo, com, por exemplo, com n menos 1. Então, eu vou entrar com o valor 10, por exemplo, e ele vai contar de 0 a 10. Legal? Show de bola? Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos lá. Opa. Apaguei errado aqui. Beleza. Como que eu uso a função? Por exemplo, contar até 10. Salva. Vamos rodar aqui, ó. Rodando, compilando e executando. Tá lá, ó. Ficou tudo juntinho, né? Vamos imprimir um espacinho aqui também. Pra não ficar tudo coladinho, né? Eu quero o n mais um espaço. Salvando, compilando e executando. Tá aí. Tá a nossa contagem aí, ó. Beleza? 10 a 1, né? Por que que tá 1? Porque nós não estamos retornando o último valor ali, dependendo do nosso caso recursivo. Tá certo? Bom, qual que é a execução dessa função aqui? Como é que ela funciona? Antes da gente entender, deixa eu só fazer uma modificação aqui, ó. Pra vocês verem que eu posso colocar o n ali fora. Nesse caso aqui, ele não considerou o 0. Tá certo? Porque quando for menor ou igual a 0, olha só. Ele não chama o caso recursivo, ele dá o return para a função. Por isso que ele não fez a impressão do 0. Mas se eu pegar aqui, ó, a impressão e jogar ela aqui em cima, por exemplo. Agora ele considera o 0. Por quê? Porque ele vai imprimir o valor de n e depois ele vai fazer a verificação do valor de n. Então, nesse caso aqui, agora ele imprime do 10 até o 0. Vamos verificar? Aqui, ó, compilando e executando, tá lá. 10 até o 0. Entenderam por que que, nesse caso, ele imprimiu o 0 e no outro caso ele não imprimiu o 0? Porque aqui, quando ele passou aqui, ó, n menos 1. Especialmente que ele passou o 0 aqui, ó. Veio o 0. Ele imprimiu o 0 e depois ele verificou o valor de n. Tá bom? Importante aqui. Vamos à execução aqui deste algoritmo aqui no nosso quadro. Deixa eu pegar ele aqui. No nosso quadro. Vamos colar aqui. Certo? Diminuir aqui e entender este caso aqui importante. Move aqui, meu filho. O que você não quer mover? Ixi, dá na... Ah, peraí. Deixa eu ver. Aí. Deixa ele aqui no cantinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos à execução. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Legal? Lapisinho. Show. Bom, chamamos a função aqui, ó, contar... Vamos chamar aqui, ó, o contar com 5. Vai ficar mais fácil aqui pra gente. Tá? Chamamos a função contar com 5. Então, na primeira chamada, na primeira execução, o que ele faz? Entra aqui 5. O que ele faz? Dá um Cout no 5. Então, aqui é a saída, tá? Então, ele já imprimiu aqui, ó, 5. 5, legal? Em um espaço. Depois, ele verificou. 5 é menor que 0? Menor ou igual a 0? Não. Então, o que ele faz? Chama o contar novamente com N-1. Então, ele vai chamar aqui, ó, o contar, certo? Com N-1, que é 4. Show de bola? Voltou aqui em cima, imprimiu o N, que é 4, já que ele chamou... Não é que voltou aqui em cima, é que ele chamou ela novamente. O voltou aqui em cima dá a impressão que é um loop, né? Mas ele chamou ela novamente com 4. Chamou ela novamente, ó, imprimiu o 4. Verificou. N menor ou igual a 0? Então, se for retorno, como não é, chama novamente para N-1 valendo 3. Entrou 3 aqui, imprimiu o 3, imprimiu o 3, chamou agora, tá? Vou colocar uma setinha melhor. Olha, ó, chamou novamente aqui, agora com 3, certo? Imprimiu o 3. N menor ou igual a 0? Não, menor ou igual a 0? Não. Chamou novamente com N-1 valendo 2. Então, ele chamou o contar agora com 2. Entrou 2, imprimiu 2. Imprimiu 2. Verificou. N menor ou igual a 0? Não. Entra no else. Chama o contar com N-1, 1. Então, chamou novamente o contar com N valendo 1. Entrou 1 aqui, imprimiu 1. Legal? Imprimiu 1. Verificou. N menor ou igual a 1? Não. Cai no else. Chama o contar de novo com N-1. 1-1, entrou 0. Entrou 0 aqui, imprimiu 0. Imprimiu 0, certo? Chamou o contar com 0. Por isso que ele imprimiu 0, né? Imprimiu 0, verificou. N menor ou igual a 0? Sim. Return. Parou. Acabou. Então, olha aqui exatamente o resultado que nós obtivemos na execução do nosso programa. Só que lá nós fizemos a com 10, né? Aqui a gente fez só com 5 para poder facilitar o nosso trabalho. Legal? Posicionar a canetinha aqui que ela mexe o mouse. Legal. Primeiro caso aqui de prática da nossa recursividade, da nossa função recursiva. Vamos criar outra função aqui. Complexidade aqui. A ordem de complexidade é O de N, tá certo? O de N. Porque vai depender do valor da entrada, uma vez que eu tenho o caso recursivo. Só com uma verificação ali, por exemplo. Então, a ordem de complexidade é O de N, certo? Outra função aqui para procedimentos padrões, procedimentos comuns que a gente vê quando fala de recursividade. Por exemplo, soma fatorial. Vou falar fatorial primeiro. Fatorial. Entrar com aqui o valor do fatorial, que vai ser N, certo? Sem muito comentário aqui. Caso recursivo. Se N for... Nesse caso aqui do fatorial, a gente tem que pensar. Porque o fatorial é a multiplicação. Tá? Então, eu não quero que ele chegue até zero. Né? Seria o... Por exemplo, se eu passar 10, seria o fatorial de... 1 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 2, vezes 9, vezes 10. Beleza? Então, não quero chegar no zero. Porque senão ele vai multiplicar por zero e vai dar ruim. Então, o caso base aqui vai ser um N igual a 1. Quando N for igual a 1, o que ele vai fazer? Ele vai dar um return de 1. Ok? E vai parar. Ele deu return. Então, ele vai parar. E quando não for, o que ele vai fazer? Ele vai dar um return. Porque agora eu preciso do valor de N vezes fatorial multiplicado, né? Vezes fatorial de N menos 1. Com isso, eu vou conseguir fazer a execução do nosso fatorial. E vamos ver aqui, ó. Dessa vez eu vou fazer com valor menor, pra facilitar aqui a nossa verificação, a nossa conta. Vocês devem estar escutando uns gritos aqui, uns falatórios aqui no fundo aqui, porque tem uma criança jogando videogame ali na sala ali. E é isso aí, tá bom? Deixa ele lá jogando o videogame dele lá. Muito bem. Fatorial, fatorial de 5. Vamos executar, verificar. Ah, tá. Eu tô entendendo o O ali, né? Isso tem que ser comentado. Vamos lá. Como agora ele dá? Simplesmente. Eu não tenho um Cout aqui, ó. Um Cout. Se a gente for executar, o que que vai acontecer aqui, ó? Deu erro, tá. Deu erro porque eu tô retornando o número aqui e eu coloquei void, né? Aqui tem que ser int. Detalhe, né, gente? Detalhezinho. E executando aqui, ó. Não deu nada. Por que que não deu nada? Porque eu não fiz um Cout. Eu não pedi um Cout. Deste fatorial, certo? Então, fatorial de 5, tá lá. 120. Vamos ver o procedimento. O que que ele fez pra realizar esse cálculo do fatorial? Olha como que o algoritmo fica simples, né? Usando recursividade nesse caso aqui. Muito fácil. Muito tranquilo. E vamos ao fatorial. Vamos à explicação. Esqueci de copiar o código aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Vamos lá. Ctrl C. Vamos aqui no quadro. E Ctrl V. Pega aqui o textinho. Clica aqui. Ctrl V. Temos aqui o nosso fatorial. Fatorial. Legal. Usamos o fatorial aqui. Vou pegar a canetinha aqui agora. Cadê? Tá aqui. Usamos o fatorial com 5 também, né? Fatorial com o valor 5. Show? Vamos à função fatorial. Chamamos uma vez, então, o fatorial com o valor 5. Então, ele entrou aqui, ó. Chamou o fatorial, entrou 5 aqui. Certo? Aqui, ó. Vou colocar fatorial com o valor 5. Primeira execução. Ele verifica. N é igual a 1? Não. Se não, ele não executa isso aqui. Então, ele retorna o quê? N vezes fatorial de N menos 1. Então, ele vai retornar 5 vezes fatorial de 4. Legal? E chamou novamente aqui, ó. Aqui ele fez a execução. Fez a chamada recursiva, né? Entrou 4. Entrou 4 aqui. Ele verifica. N é igual a 1? Não. Então, ele retorna 4 vezes o fatorial de N menos 1, que é 3. Show? Entrou 3 aqui com a chamada recursiva. Então, ele chamou. Entrou 3. N é igual a 1? Não. Então, chama novamente. Novamente, dá um retorno de 3 vezes fatorial de 3 menos 1, que é 2. Entrou 2 aqui. Verifica. N é igual a 1? Não. Então, retorna novamente. 2 vezes fatorial de 1. Olha só. Entrou 1 agora. Beleza? Entrou 1. Ele verifica. N é igual a 1? É. Retorna 1. Então, retorno disso aqui. 1. Como ele deu o return, acabou. Acabou. O que ele faz? Ele volta desembilhando. Certo? Então, ele volta desembilhando. E, nesse caso, volta fazendo a execução. Diferente desse caso aqui, que eu só fiz a impressão e a chamada. Certo? Aqui, ele volta retornando aqui a execução. Então, ele vai... Nesse caso aqui. Aqui, está valendo 1. 2 vezes 1. Isso aqui dá 2. Que é o que veio para cá. Legal? 3 vezes 2. 6. Show? Que é o que veio para cá. Legal? 6 vezes 4. 24. 24. Que é o que veio para cá. 4 vezes 6. 6 vezes 4, né? Tanto faz. 24. Que é o que veio para cá. 24 vezes 5. 120. Que é o último retorno da minha função. Não tem mais. Não tem mais. Último retorno não, né? Último desembilhamento. Então, é o que foi retornado. Que é o 120. E20. Caso vocês queiram verificar. Vamos abrir aqui a calculadora. Está aqui. Fatorial. Deixa eu ver na científica aqui. Onde é que está o fatorial? Está aqui. Fatorial. N fatorial. Então, N. Acho que a gente tem que colocar o fatorial primeiro, né? Nós pedimos o fatorial de 5. Fatorial. Está lá. 120. Show de bola, pessoal. Show de bola. Bacana. Mais um caso aqui de função recursiva. E para a gente finalizar, só mais uma aqui. Para a gente ficar fera e craque de uma vez. Nós vamos fazer também aqui, porque nós vamos precisar de um retorno, um somatório. Somatório. Ok? De quanto? De N que a gente passar aqui. Então, eu quero fazer uma função de somatório. Caso base. Se N for menor ou igual a zero. Como é somatório agora, tanto faz, né? Posso colocar o zero ali. Vai ter um caso de execução a mais. Não tem problema, não. Pode colocar... Tem como a gente melhorar um pouco a performance aqui, mas vamos no básico aqui para ficar fácil de entender. Vamos dar, então, um retorno de zero, tá? Ou, nem sempre... Aqui não vai fazer diferença. Menor ou igual a zero ou igual ou igual a zero. Não vai fazer a diferença nenhuma. E agora, o caso recursivo, onde nós vamos dar um retorno em N somatório, né? Mais o somatório de N menos 1. Legal? Olha que facilidade que a recursão traz para a gente nesses casos, né? E vamos aqui entender aqui, fazer um Cout no retorno final da função somatório passando o valor de 5. Quanto que é o somatório de 5? Vamos lá, executando. Somatório de 5 é 15. Vamos executar o nosso algoritmo aqui. Vamos copiar ele lá, né? Deixa eu copiar aqui, ó. Então, copiei. Vamos passar para o nosso quadro. Colá-lo aqui. Diminuir um pouquinho. Passar ele para cá. E agora, vamos ao somatório. Somatório. Pegar a nossa caneta aqui. E chamamos a primeira chamada que foi o somatório com o valor 5. Lembrando que vocês podem colocar qualquer valor ali. Eu estou usando 5 só para facilitar a vida, né, gente? Facilitar a vida aqui do nosso cálculo aqui. Primeira chamada foi com 5. Então, função somatório foi chamada com 5. Legal? Então, entrou 5 aqui, ele verifica. N é igual a 0? Não. Então, ele retorna 5 mais somatório de N menos 1. Mais somatório de 4. Legal? Entrou 4 aqui. É igual a 0? Não. Então, retorna N, que é o 4, mais somatório de N menos 1. Somatório de N menos 1, que é 3. Entrou 3 aqui. Verifica. É igual a 0? Não. Então, retorna N, que é 3, mais somatório de N menos 1, que dá 2. Entrou 2 aqui. N é igual a 0? Não. Então, ele retorna N, que é 2, mais somatório de N menos 1, que é 1. Entrou 1 aqui. N é igual a 0? Não. Então, retorna N mais somatório de N menos 1, que é 0. Entrou 0 aqui. N é igual a 0? É? Retorna 0. Legal? Porque como que nós poderíamos diminuir aqui uma operação, uma chamada recursiva? Colocando, por exemplo, se N for igual a 1, ele retorna 1. Por quê? No somatório, 0 não vai fazer diferença nem 1. Legal? Então, só para vocês entenderem aqui, se eu fizer, olha só, executando aqui, somatório com 0, com 1 passo recursivo a mais, dá 15. Legal? Se eu vier aqui e falar assim, quando for 1, retorna 1, ele vai dar 1 passo recursivo a menos e o resultado vai ser exatamente o mesmo. Legal? Entenderam isso? Tem 1 passo recursivo a menos? Olha só, a gente vê aqui no quadro, se fosse 1, ele iria parar aqui, ele iria retornar 1, tá vendo? Ele não teria este passo recursivo, tá certo? Um passo recursivo a menos, enfim, só para vocês entenderem aí que faz diferença. Se eu falar assim, pedir para vocês melhorarem o algoritmo, se fizer dessa maneira aqui agora, dessa maneira, o algoritmo efetivamente é mais eficiente do que o anterior, indiscutivelmente, ele tem um passo recursivo a menos. Computacionalmente, agora aqui, não vai fazer diferença quase que nenhuma, mas esse aqui é mais eficiente do que o outro. Legal? Muito bem, vamos ver aqui, fizemos então as chamadas, agora entrou 0, ele verifica N igual a 0, é, retorna 0, se deu o return, acabou a chamada recursiva, o que ele faz? Volta, desempilhando agora, uma vez que eu tenho o return aqui, não fiz simplesmente a impressão. Então, ó, na execução, vamos lá, 0 aqui, 1 mais 0, é, 0 não, né, 1 mais 0, 1, certo? É o que ele entrega aqui, 2 mais 1, 3, certo? É o que ele entrega aqui, 3 mais 3, 6, é o que ele entrega aqui, 4 mais 6, 10, é o que ele entrega aqui, 5 mais 10, 15, é a última, o último desempilhamento, é o que ele retorna, que é o somatório de 5, 15. Tá aí, sobre recursividade, eu acho que deu pra todo mundo entender como funciona a recursividade, como que eu faço pra construir uma função recursiva, sempre lembrando do caso base, do caso recursivo, tá? É, que aí não vai ter qualquer funcionalidade que vocês queiram tentar substituir um loop por uma chamada recursiva, para o código ficar, às vezes, menor, tá? Vocês podem agora utilizar, porque vocês já sabem. Legal, pessoal? Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clica no joinha, ativa o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais, espero na próxima aula um forte abraço, e tchau, tchau! Tchau, tchau!